O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão, com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 4334260003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. CETADB é o ensino teológico que mais cresce no Brasil.